Música Será que a mudança de hábitos pessoais pode ser encarada de fato como uma alternativa de mudança social? Ou será que primeiro é preciso cobrar mudanças de hábitos de grandes corporações? Porque se a gente precisa de repensar a nossa forma de consumo, a gente também precisa de repensar e de readequar a nossa forma de produção. O papo de hoje é sobre questões ambientais e para isso eu trouxe Ludmila Brito, empreendedora sustentável. Música